Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui na estrada, com segurança, tá? Tô prestando atenção aqui na viagem, vou conversando com vocês, eu sei que vocês gostam muito desses vídeos aqui, porque são vídeos mais espontâneos, né? Vídeos onde eu procuro falar aquilo que vem na minha cabeça, e vocês curtem pra caramba, então já chega destruindo o like, já chega também se inscrevendo no canal, tá? A gente tá aqui na batalha pra chegar aos nossos primeiros 100 mil inscritos, e depois disso a gente vai atingir 200, 300, 400, 500, 600 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, eu tenho certeza, eu acredito nisso, você acredita? Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal, tá? Eu vou te falar nesse vídeo aqui, 5 características que eu observo nas pessoas que atingem o sucesso na vida, e quando eu falo atingir o sucesso na vida, é em qualquer área, tá? Isso muitas vezes não tá ligado às coisas que você acredita, Por exemplo, muitas vezes a gente acha que uma pessoa que atingiu sucesso nos negócios é aquela pessoa que tem mais dinheiro, não necessariamente, pode ser que essa pessoa tenha muito dinheiro, tá? Mas ela não tenha uma vida miserável, da mesma forma, pode ser que uma pessoa não tenha as melhores condições de vida financeiramente, mas ela seja uma pessoa muito feliz, lembrando que dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro também não traz felicidade, Então o que eu quero dizer aqui, eu não tô falando pra você que dinheiro não é importante, dinheiro é sim importante, afinal de contas esse celular que você tá assistindo aí, esse vídeo aqui, ele foi comprado com dinheiro, a comida que você vai comer hoje na sua casa foi comprada com dinheiro, a sua casa foi comprada com dinheiro, a conta de luz, a internet que você tá utilizando foi comprada com dinheiro, foi paga com dinheiro, tá? Então não tô falando aqui, não tô demonizando o dinheiro, mas vamos lá pras 5 características que eu observo nas pessoas de sucesso. A primeira delas é que essas pessoas, elas têm muita atenção com o ambiente em que elas se inserem. Então você a partir de agora, cara, você tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção em qual local você permite, você se permite estar, porque se você se coloca em ambientes ruins, em ambientes negativos, você tá dizendo pro mundo assim, cara, eu posso, né, eu quero ser influenciado por essas coisas negativas desse ambiente. Então o que é o seu ambiente? O seu ambiente é a sua igreja, o seu ambiente é a sua escola, é o seu bairro, tá? Muitas vezes você não pode escolher os ambientes que você tá, tá? Muitas vezes, por exemplo, você não pode escolher mudar de escola, mas aí vem a segunda coisa, a segunda característica das pessoas de sucesso. Elas escolhem com sabedoria as pessoas com quem elas vão ficar ali na vida delas. Então, ó, te falei sobre a importância de escolher um ambiente, só que muitas vezes você não pode escapar de um ambiente, você não pode fugir de casa, você não pode mudar de colégio, você não pode mudar de igreja, você não pode mudar de bairro. Então o que é que você tem que saber? Você tem que escolher, e essa é a segunda regra, tá? Você tem que escolher com sabedoria as pessoas que ficam ao seu redor, as pessoas com quem você vai estar, porque você vai se tornar a média dessas pessoas, tá? Então, é muito importante isso, pessoal, porque as pessoas, direta e indiretamente, influenciam a sua vida, tá? Então escolha com sabedoria o ambiente, e detalhe, escolha com sabedoria o ambiente virtual que você se insere também. Se você escolhe com sabedoria as coisas que você consome na internet, você vai estar sendo influenciado positivamente por pessoas que não estão no mesmo ambiente físico que você, tá? Então escolha com sabedoria o ambiente, tá? Tanto físico quanto virtual, escolha com sabedoria as pessoas que você vai permanecer a maior parte do tempo. E a terceira coisa, escolha com sabedoria as suas referências, cara, escolha com sabedoria as referências na sua vida. Sabe por quê? Porque são essas referências que vão te dar um farol. Você vai se tornar aquilo que as suas referências são, tá? Então, presta muita atenção, se você tá hoje, se você se pega hoje, perdendo o seu dia inteiro em ambientes ruins na internet, seguindo pessoas ruins e sendo influenciado por essas pessoas, ou seja, tendo essas pessoas como referência, mesmo que você não escolha, tá? Mas se você tá consumindo o conteúdo de alguém, querendo ou não, essa pessoa é uma referência pra você. Então se você tá fazendo isso, cara, as chances são é que você não tenha no futuro o que você quer, que você não atinja os seus sonhos, os seus objetivos, aquelas coisas que você almeja, tá? Então escolha com sabedoria os seus ambientes, as pessoas, as suas referências, procure ter como referência as pessoas que já atingiram aquilo que você quer atingir, pessoas que estão construindo aquilo que você quer construir, pessoas que estão fazendo as coisas que você quer fazer, que tem as coisas que você quer ter. Então se inspire nessas pessoas e modele essas pessoas. O que é modelar, Tiago? Modelar é muito diferente de imitar. Imitar é simplesmente você pegar o que alguém tá fazendo e fazer igual. Modelar é diferente. Na minha concepção, modelar é você observar o trabalho de algumas pessoas, tá? E procurar fazer uma mistura, fazer uma mistura daquilo que elas estão fazendo, só que adaptado pra sua realidade e fazer melhor, tá? Não adianta só misturar o que as pessoas estão fazendo. Você tem que misturar e fazer melhor. É daí que vem as grandes ideias do mundo, tá? Então presta muita atenção nisso. Outra coisa é que você não pode, não pode ser parado pelo medo. Essa é a quarta característica das pessoas de sucesso. Elas não são paradas pelo medo. E perceba, elas têm medo, tá? Todo mundo tem medo, cara. Todo mundo tem medo. Em qualquer ponto da sua vida, tá? Independente, ah, eu já sou um bilionário, eu tô iniciando um novo projeto, certamente você vai ter medo. Porque o medo é um instinto natural. O medo tem relação, é ligado, com a nossa sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência. Só que as pessoas de sucesso, elas não são paradas. Elas não deixam medo para elas. E é isso que você tem que entender. Você vai ter medo na sua vida, praticamente o tempo todo, cara. Tudo que você for fazer na sua vida, você vai ter medo. Isso é normal, mas você não pode ser parado pelo seu medo. E a quinta coisa, a quinta característica das pessoas de sucesso é que elas são realizadoras. Elas não são simplesmente sonhadoras. Sonhar, todo mundo sonha. Qualquer pessoa pode ficar sonhando aí. Ah, eu quero ser isso, eu quero ter isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero proporcionar para minha família isso. Mas você só vai atingir isso se você for uma pessoa realizadora. Sonhe grande e execute pequenininho, comece pequenininho. Tá? Comece muito pequeno. Um dos grandes problemas que eu observo é que muitas pessoas, elas querem sonhar grande e executar grande. O cara quer ter um negócio grande, por exemplo. Ele sonha em ser um grande empreendedor, um grande empresário. Ótimo, ela está sonhando grande. É isso que ela tem que fazer. Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Só que aí o que ela faz? Ela só quer começar se já no começo ela for grande. Só que não é assim que funciona. Você tem que começar pequenininho. São esses pequenos passos que você vai dar na sua vida que vão te ensinar o que você deve continuar fazendo, o que você não deve fazer. É essa trajetória, é esse caminho que você tem que estar disposto a seguir. Não adianta, ah, eu quero passar num concurso tal. Não adianta você só sonhar se você não está disposto a todo santo dia colocar ali o tijolinho na sua aprovação, cara. Então lembra disso, você tem que sonhar grande, mas você tem que realizar começando pequeno, tá? E aí devagarzinho você vai aprendendo e o seu progresso, tá? O seu progresso é que vai determinar o seu sucesso. Não é o que você sonha. Você pode sonhar com qualquer coisa, mas é a caminhada, é aquilo que você faz com os seus sucessos e principalmente com as suas derrotas temporárias que vai fazer com que você atinja o seu sonho ou não, que vai fazer com que você chegue lá onde você quer chegar ou não, tá? Então lembra disso. Primeira coisa, escolha com sabedoria o ambiente em que você, ou os ambientes que você se insere. Sejam eles ambientes virtuais, sejam eles ambientes físicos, presenciais. Segunda coisa, muita atenção para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Se afaste de pessoas que sugam a sua energia. Terceira coisa, escolha com sabedoria as pessoas que vão te influenciar, as suas referências. Quarta coisa, não tenha medo de fracassar e não deixe o seu medo te parar, tá? O medo, ele é normal, tá? O medo é natural, mas você não pode deixar isso te parar. E a quinta coisa, mas não menos importante, é que você tem que ser uma pessoa sonhadora sim, mas acima disso você tem que ser uma pessoa realizadora, beleza? Então são essas as cinco características das pessoas de sucesso. Eu realmente espero que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que são importantes para você. Deixa o seu like e fala para mim aqui nos comentários o que é que você achou desse conteúdo. Se você gosta desse conteúdo, se você aplica essas coisas na sua vida, se você acha que alguma dessas coisas você tem que melhorar, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Que eu sempre leio os comentários de vocês e eu acho muito massa essa interação. Infelizmente eu não consigo responder todos vocês nos comentários, mas eu leio todos os comentários aqui do canal. Beleza? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.